Terminei meu quadrinho! E aí? E agora? O que que eu faço? Fala galera, o Galá Ropinho aqui e esse vídeo vai ser uma tentativa de ajudar vocês que fizeram um quadrinho e não sabem o que fazer com ele agora, né? Porque eu passei por isso, também algumas vezes, né? De a galera acha que, ah não, fazer quadrinho é muito difícil e de fato é, mas depois que eu fiz o quadrinho tá tranquilo, agora tá feito. E não é bem assim, né? Porque quando você faz o quadrinho, você precisa vender o quadrinho, escoar o quadrinho, fazer algo com esse quadrinho, senão ele vai ficar guardado na sua gaveta pra sempre. E como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz isso? E a ideia desse vídeo é que ele tente ajudar vocês a achar caminhos pros seus quadrinhos recém-feitos trilharem, beleza? Então antes de começar, não se esqueça de me seguir nas redes sociais todas, Facebook, Twitter, Instagram e aqui no YouTube também, ativa o sininho e tudo mais. Se você gosta do que eu faço aqui e quer me apoiar financeiramente, considere ser um apoiador do canal, o link tá na descrição. Bom, o quadrinho pronto, né? É um negócio incrível, tá? Às vezes que eu terminei meus quadrinhos, eu sempre fiquei com uma sensação de dever cumprido, de que meu filho nasceu, sabe? E é complicadíssimo você ter um filho e não ter como cuidar do filho, né? Isso é uma analogia seríssima e acontece muito no Brasil, infelizmente. Então assim, eu tenho um quadrinho, mas eu não sei o que fazer com ele, né? E o que a gente quer fazer com o quadrinho? Em geral, eu imagino que todo mundo queira. Que é vender o quadrinho, né? Não pra ganhar dinheiro necessariamente, se bem que é muito bom, mas pra que a sua história seja lida pelas pessoas, né? Porque ter um quadrinho que tá na sua gaveta pra sempre, você podia não ter escrito ele, porque se ninguém vai ler, ele pode ficar na sua cabeça, né? Eu sou muito desse princípio de que se você faz arte, faz alguma coisa, um dos motivos pelo qual a arte existe é pra que ela seja vista pelas outras pessoas, né? É meio que uma forma de as pessoas lerem a sua mente, né? Então se você não vai mostrar pra ninguém, você não precisa fazer, entendeu? Eu sei que não é só isso, existem outros fatores pra se fazer arte, mas esse é um muito importante pra mim. E, bom, meu ponto é o seguinte, na hora que você faz o quadrinho, você precisa que ele seja distribuído, né? Então você tem várias opções, você pode fazer ele como um quadrinho online, um webcomic, né? Você pode fazer ele como um livro físico independente, você imprime na gráfica e distribui pelos lugares aí. Você pode tentar uma editora, você pode fazer um catarse, você pode fazer um coletivo, né? E, enfim, são algumas possibilidades que você tem pra fazer, né? Mas todas elas têm suas dificuldades, vamos tentar falar um pouquinho sobre todas elas rapidinho, tá? Infelizmente no Brasil a distribuição é um gargalo, né? Então existem poucas opções de distribuição no Brasil, o Brasil é muito grande, tá? Então é muito difícil a gente conseguir pegar o seu quadrinho, que eu sei lá, eu fiz mil livros. Como é que eu faço esses quadrinhos e vou tentar ir nas livrarias? Não tem como, não tem como, sério, não tem como. A menos que você vá pessoalmente, livraria em livraria, pedindo, conversando com as pessoas. Algumas vão deixar, algumas não vão deixar. Tem que ter ISBN, tá? Que é aquele códigozinho da... Código de barra pra você ter o índice catalográfico e tudo mais. Que é um papo à parte, que talvez eu faça um vídeo sobre isso se vocês quiserem. Comentem aqui se vocês querem que eu faça, né? Como tirar o seu ISBN. Mas com o ISBN você pode ir pra livraria, teoricamente. Mas o poder legal de ir pra livraria não quer dizer que é um poder de fato. Porque você tem que conhecer alguém na livraria pra conversar com o cara, pra pedir pra votar. Então é mais fácil pra você ir pra livraria ter uma editora, né? No meu caso, a AVEC me publica e a AVEC me coloca nas livrarias. Então assim, a AVEC tem entrada em livrarias porque a AVEC tem vários livros. O Arthur, que é o editor, conhece as livrarias todas, né? Conhece os caras das livrarias e ele consegue colocar os livros dentro das livrarias. Então isso é ótimo. Pra mim isso é muito positivo. Se você não tem condição, você não conhece um editor, você não tem uma editora que gostou do seu trabalho ainda, você pode publicar independente, né? E publicar independente implica em quê? Implica que você venda o próprio livro, tá? Tem jeito de fazer isso. O Catarse é um, né? Que é o financiamento coletivo. Eu tenho um monte de vídeo aqui no canal falando sobre Catarse. Então é só procurar Rafa Pinheiro Catarse. Você vai ver um monte de vídeo falando como a plataforma funciona, quais são as vantagens e desvantagens, né? Basicamente o Catarse, ou qualquer financiamento coletivo, é a ideia de que você vai botar um projeto na internet e falar Gente, eu preciso de X dinheiros pra que ele seja feito. Vamos me ajudar? E é a galera que vai ajudar o seu projeto, vai virar um apoiador do projeto e vai ganhar recompensas por ter apoiado, geralmente em quadrinhos, é o livro. Então a galera meio que faz uma pré-venda, que não é pré-venda, porque se o livro não for financiado, não vai ter livro, né? Então a galera realmente ajuda a financiar o livro e em recompensa ganha o livro, né? Ou outras recompensas, pôsteres, enfim, outras coisas. Então se você tem um público já na internet e tal, tem uma rede social média, média grande, você faz um Catarse e deve dar certo. Esperamos que dê certo. Se for um bom projeto, se for um Catarse bem feito e tudo mais. Se você não tem essa possibilidade, talvez você precise ser visto, ser conhecido. Então uma coisa que eu recomendo a todo mundo a fazer, tá fazendo um quadrinho? Publica o processo na internet, gente. Porque a galera gosta de ver processo, a galera gosta de ver como que eu faço as coisas. Não eu, mas assim, artistas. Então tira foto de você artinalizando, de você desenhando, faz videozinho, entendeu? Bota no Instagram, bota no Twitter, bota no YouTube. Porque quando você faz isso, você está criando não só uma legião de fãs, né? De seguidores seus que estão acompanhando o seu processo, mas você está também criando uma expectativa na galera de que, pô, eu acompanhei aquele negócio que era feito, eu quero agora comprar o resultado, entendeu? Então você está criando um público mesmo, sacou? Um público consumidor do seu quadrinho, do seu trabalho e tudo mais. Então eu acho que criar um público é muito importante de ser feito, não depois que o quadrinho está pronto, mas durante a produção do quadrinho, tá? Então tentem fazer isso, tentem fazer o quadrinho e falar para a galera que está sendo feito, entendeu? Isso tem outra vantagem também, que é a motivação. Se você fala para a galera que está sendo feito, você meio que cria uma obrigação social de terminar aquele quadrinho, né? Porque tem pessoas que estão esperando que ele seja produzido, né? Tem fãs que estão ansiosos por ver o quadrinho pronto. Então você cria essa coisa na sua cabeça de que, não, eu tenho que terminar, porque tem gente dependendo disso. Se você faz para você mesmo, você pode criar uma desculpa de que, ah, estou sem tempo, vou parar de fazer, ninguém sabe o que estou fazendo mesmo, então não faz diferença para ninguém. Quando você publica online, né, o processo, você exige de você mesmo que você termine, né? Então é um ponto positivo também. Mas isso implica em você ter um público, né, como eu falei. E um jeito de você conseguir público, na verdade, que eu tenho visto isso bastante funcionar com amigos meus, até comigo mesmo, né, é que assim, existe um público de quadrinhos no Brasil. Ele não é muito grande, mas ele existe. Só que esse público de quadrinhos, ele já lê aquilo ali, ele não é muito grande, então é difícil você conseguir converter essa galera porque eles já são convertidos. Então o que eu recomendo a galera fazer é tentar não vender o seu peixe para o cara que lê quadrinho, né, para o leitor de quadrinhos. Mas vende o seu peixe para o cara que curte a temática do seu quadrinho. Então é um quadrinho de terror? Vai em grupos de terror. É um quadrinho de ficção científica? Vai em grupos de ficção científica. É um quadrinho de cotidiano? Vai falar, sei lá, vai no bar para conversar com a galera, entendeu? Então tente buscar as pessoas que vão gostar daquele tema, não necessariamente de um quadrinho. Então o cara vai querer ler aquele quadrinho, não porque ele é um quadrinho, mas porque ele tem aquele tema, sei lá, sobre psicanálise. O Pacho Urbano faz isso muito bem, com aquela cheirinha de filho do Freud. O público dele é basicamente de pessoas que gostam de psicanálise, entendeu? Não é necessariamente público de quadrinhos, é público de psicanálise, sacou? O Carlos Ruas também é o público que curte falar de religião, não necessariamente é o público que lê quadrinhos, é o público que fala de religião, que gosta de debater religião, que são, enfim. Ateus e religiosos, na verdade, que falam de religião. Então ele achou um nicho, um público, que não é necessariamente leitor de quadrinhos, mas que acaba convertendo essa galera para leitor de quadrinhos, né? Porque o trabalho dessa gente é um quadrinho, né? Então tentar procurar público fora da sua bolha de leitores, né? Pode ser interessante também para você vender seu quadrinho. Mas como é que vende? Um jeito que eu faço, inclusive, também, que funciona muito bem para mim particularmente, é uma loja online, tá? Hoje em dia montar uma loja online não é difícil. Tem várias plataformas aí que ajudam para você a montar loja online e tudo mais. O PagSeguro também, você pode receber o pagamento pelo PagSeguro, que é bem fácil de fazer, né? Você pode fazer pela lojinha do Wix também, que é a que eu uso, que é bem tranquilo de fazer. Não estou sendo pago para falar isso, tá? Eu só estou falando porque, de fato, eu gosto do trabalho deles, tanto do PagSeguro quanto do Wix. E, assim, a lojinha online vai ter um catálogo lá, você vai começar a falar para as pessoas que tem a lojinha online, que ela existe, vai divulgar para as pessoas a sua loja, vai começar com seus amigos da loja e tal, e você vai, a galera vai pagar na sua loja e você vai botar pelo correio e mandar para as pessoas. Isso funciona muito bem, para mim funciona muito bem mesmo. Se você não conhece minha loja online, está aqui embaixo na descrição, tá? rafapimero.com.br loja. Meus quadrinhos estão todos lá. A preço promocional, mais barato que nas livrarias, inclusive, porque sou eu mesmo que faço, eu fico com todo o lucro, então eu posso botar o preço mais baixo. E esse fato de eu poder botar o preço mais baixo é muito bom, porque eu corto intermediários, entendeu? Então, o preço de livraria de capa é o preço mais caro, porque tem editora, tem distribuidora, tem a livraria, tem um monte de gente. Quando você tem a própria loja, você pode baratear o custo. E como as grandes livrarias estão quebradas, né? As mega stores estão quebradas, quem está sobrevivendo agora com livraria são as livrarias de médio e pequeno porte, né? Que não tomaram esse baque, que não tomaram esse baque da crise e não investiram em eletrônicos, né? Essa galera menor está funcionando. Essa galera menor é mais difícil de entrar como autor individual, como autor independente. Então, talvez, a solução seria cortar intermediários mesmo e você fazer o próprio site, uma venda pessoal, direto com, tipo, autor, leitor, entendeu? E pra mim tem funcionado muito bem. Eu vendo até bastante no meu site, né? E funciona bem. Então, acho que é uma solução bem enviável pra qualquer pessoa que ia começar a fazer quadrinho. Agora, como é que eu faço com que as pessoas vão pro meu site? Eu tenho um canal no YouTube, né? Isso ajuda bastante? Eu sei que ajuda bastante. Outro jeito de você conseguir essas pessoas é ir em eventos, né? É participar do métier. Eu falo isso quase todo o vídeo, né? Que eu falo sobre o mercado, eu falo sobre isso. Vão em eventos. Então, você tem um quadrinho, você lançou um quadrinho e não sabe o que fazer com ele? Vai se inscrever pra eventos. Eventos pequenos, tá, gente? Eventos da sua cidade, da sua região, do seu estado no máximo. Vá nos eventos, veja seu quadrinho, seja visto pelas pessoas, tá? Não só pelas pessoas do rolê do quadrinho, mas pelo público também. Então, seja visto e, enfim, seja conhecido. E quanto mais você é visto e mais você aparece, mais as pessoas tendem a ir no seu site e ver o que você está fazendo e tal. E, por último, um jeito muito bom de você conseguir ser visto pelas pessoas é você mandar as suas obras, né? Seus quadrinhos, pras mídias especializadas, né? O que é isso? São os jibitubers, são os instagramers, né? Os blogs de quadrinhos. Mas manda quadrinho pra essa galera, manda de graça mesmo, manda de presente pra essa galera, porque essa galera vai pegar o quadrinho. Se eles gostarem, eles vão falar bem do quadrinho, que é ótimo. Se eles não gostarem, em geral, é o que eu vejo, a galera pelo menos fala que pegou, entendeu? Tipo, ó, recebi do fulano. Nem li, mas recebi. E isso é ser visto, entendeu? Essa galera tem público, essa galera tem alcance. Então, você ser visto pelos seguidores dessa galera, pode fazer mais pessoas se interessarem por te conhecer, entendeu? Você ir num evento e falar, ah, é aquele cara que eu vi no canal do fulano, entendeu? No canal do Rafa. Porque eu faço isso, né? O meu canal, ele é um pouco dos dois, porque ao mesmo tempo que é um canal sobre produção de quadrinhos, eu também faço resenhas, né? Eu também mostro o que eu tô lendo. Então, se você tem um quadrinho independente, o seu próprio quadrinho, você fez agora, e você não sabe o que fazer com ele, manda pra mim. Tem a caixa postal aqui, eu vou falar dele aqui no canal, eu sempre faço um pick-up do mês, eu sempre tento dissecar, agora que tenho feito isso, né? De secar quadrinhos nacionais. Então, eu pego quadrinhos nacionais que eu gostei bastante, que não são poucos, tá? E eu falo aqui no canal, faço vídeo sobre ele. Então, é um jeito de divulgar vocês, é um jeito de vocês serem vistos. Então, mandem pros Gibitubers, tá? Mandem tanto pros Gibitubers, quanto pros Instagramers e blogs e tudo mais. E se você não sabe quem eles são, nem como entrar em contato com eles, no meu site, tá? Também tem uma lista de todos eles com contato. É rafapinheiro.com barra lista certa. Tem uma lista lá, com uma porrada de mídia especializada, tá? Com Instagram de gente, com Twitter, com e-mails de todo mundo, entendeu? Você pode falar com os caras, eles entram em contato, a galera é acessível, tá? Fala com eles, manda o seu quadrinho e tenta ver se você consegue chegar em algum lugar. Tá bom? Enfim, não é fácil, tá? Publicar o quadrinho. Não é fácil vender o quadrinho. Eu tenho um monte de quadrinho aqui em casa, tenho caixas e caixas de quadrinho, né? Porque eu fiz o quadrinho, já terminei de fazer, ótimo. Mas o quadrinho feito, tem que ser vendido. Então, como eu fiz a tiragem do Silas de 2 mil livros, eu tenho um monte de livros aqui, centenas de livros aqui ainda pra vender, entendeu? E tem salto também, que eu reimprimi, né? Tem mesa 44, enfim, tem um monte de livros aqui que eu fiz e que eu tô aos pouquinhos vendendo. Eu vendo pelo site, eu vendo pela editora, que eu mando um parte pra eles, eu vendo em evento, eu vendo em catarse também, porque eu não faço um catarse novo. Eu boto livros antigos meus, como recompensa também, então a galera pode completar minha coleção e tal. Eu também escou livros assim. Então, gente, vários jeitos, tá? O importante é você entender que fazer o quadrinho não é o fim da linha, tá? Vender o quadrinho é tão ou mais difícil, dependendo de como você é, se você é uma pessoa sociável, uma pessoa aberta a conversar e tal, pode ser mais difícil do que fazer o quadrinho em si. Então, tente achar o seu jeito, o jeito pessoal que funciona pra você, mas é importante que você faça isso, tá? Não deixe seus livros encalhados em casa e não ache que fazer o quadrinho é o fim da linha, tá bom? E, importante pra esse vídeo, importantíssimo, quais são as suas ideias, né? Eu quero ouvir de vocês, porque essas são as minhas ideias, minhas experiências pessoais. Mas como que você, que é quadrinista, ou que é leitor, ou que quer fazer quadrinhos, como que você pretende, ou como que você faz pra vender seus livros, pra escoar seus livros, pra ser visto, né? Comenta aqui embaixo, que eu quero muito ver, pra gente até fazer um debate, criar um, sei lá, um fórum sobre isso aqui nos comentários, tá bom? Então é isso. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. As coisas da internet, todo mundo já sabe. E comenta aqui embaixo mesmo, porque eu quero ouvir de vocês as ideias que vocês têm pra, enfim, disseminar sua palavra e vender seu quadrinho pras pessoas. Beleza? É isso. Aquele abraço e... Valeu! Aquele abraço e... Aquele abraço e... Aquele abraço e... Aquele abraço e... Aquele abraço e...